Olá amoras, meu nome é Lili e hoje eu vim cantar pra vocês um vídeo pra mostrar pra vocês os mimos da loja com a parceria da loja casa do eneis eu acabei de gravar esse vídeo que eu tive que fazer novamente porque minha câmera eu estava falando bra-bra-bra-bra-bra, e a câmera cortou, então vai sair no fundo do video o som de reggae você ta com carro alto a lá fora então vamos lá Bom, eu tirei o aplique Ele fiz um vídeo aí com aplique mas eu acabei de tirar, pra poder mostrar a vocês como é que ele é, o cabelo hoje eu fiz uma mega hidratação com dicas da Aline это bom bom e eu amei e depois eu vou trazer essa mega nutrição para vocês. Então vamos lá, só foram os presentinhos da parceria da loja. Ela me mandou Enem de Ano, da Divina Dama, esse aqui é o preto forte, adoro Enem de Ano, não estou apaixonada por ele. Ele, o absoluto e todo a Divina Dama, eu estou amando a vida dos meus queridinhos, tá? Não troco por outro. Eu mando também essa massa capilar, que é também do indiano da Divina Dama, tá meninas? A consistência dele não é... tá aguada, tá? Não sei se foi por causa da viagem, mas ele tá assim aguado, tá bom? E progressiva, tá? Da Raelis também, da Divina Dama, tá bom mesmo? A mesma empresa da Divina Dama. E vai ter resenha delas para vocês, tá? Essa aqui é argã e menta, tá bom? Ela é zero formol, então vai ter resenha dela com tudo direitinho, com tudo que vocês têm direito. Ela vem com três... deixa eu pegar aqui, que o negócio é pesado. Três potinhos, que são três fases... eita, quase cai no chão. Que são três fases, tá bom? E cada pote dele contém 350 ml, então dá para fazer bastante aplicação. Tem lá na loja, ela, para vocês, tá? Comparem lá. Tem essa daqui e tem a marroquina também, que é da Divina Dama. Tá bom, meninas? E eu sei que vocês são curiosas para ver... Os afriques! Estão aqui nos saquinhos, tá? Os meus afriques. Tá bom, meninas? E respondendo as perguntas das meninas que me perguntaram... Ele é um cabelo 100% sintético, tá, meninas? De fibra... de fibra... de fibra... de fibra... de fibra japonesa importada, tá bom, meninas? Ele não é aquele cabelo sintético que quando vocês colocam na cabeça fica parecendo um... cabelo de boneca, não. Ele não é desse jeito. Eu vou tirar do saquinho para vocês verem. Tá? E ele tem... ele é parecido com o cabelo humano. Pelo que o outro que eu vi aqui em Salvador, que eu estava pensando em comprar, ele custa 30 reais, tá bom? E ele brilha demais, demais mesmo. Não é um cabelo mesmo de boneca horrível, gente. Eu acabei com o cabelo. Minha filha... Fazer o quê? Bom... Ele é parecido com o cabelo humano, isso realmente ele é. Ele não é brilhoso, não. Ele é um cabelo sintético que você parece que é cabelo de verdade, tá? Ele tem 60 cm de comprimento, tá? Ele é enorme, enorme mesmo. Tá bom, meninas? E ele tem... 25 cm de largura e pesa 120 gramas. Ele não é aquele aplique tic tac ralo. Ele é bem cheio mesmo. Porque tem uns apliques tic tac que ninguém merece, tá? Ele é bem cheio mesmo. E lá na nossa lojinha, ele está na promoção de 70 reais e o frete é grátis. Então aproveite, né meninas, que o frete é grátis, né? E ela me mandou dois desse, tá bom? E eu vou fazer um vídeo mostrando o procedimento que eu tenho com ele, como é que eu escovo para guardar e tudo. Mas em antemão eu vou dizer a vocês, assim que meus apliques chegou, eu perguntei a ela qual era o procedimento com eles agora, tá? E ela me disse que eu queria passar um reparador de pontas nele todo e escovar. Porque os correus jogaram minha caixa para lá e para cá, não é à toa que o papel veio lascado. E um deles estava fora do saco. Acho que foi esse aqui que estava fora do saco. Ele está mais acapadinho, foi o que estava fora do saco, tá? Ela embalou tudo direitinho, mas os correus ninguém merece. Então, eu passei o reparador de pontas todo nele, tá? E escovei ele direitinho, bonitinho. Eu usei essa escova aqui, olha a minha! Eu usei essa escova aqui para escovar ele, tá? E depois eu faço um vídeo mostrando a vocês como é que eu faço. Então, esse aqui foram os meus minhuzinhos, tá? Da Casa do Enê. A Progressivo está na promoção, está tudo em promoção lá. Só vocês dão uma olhada lá, o link da loja está aqui embaixo, tá bom meninas? E o frete do Aplique é grátis para vocês! Eu estou muito feliz em fazer um vídeo para vocês mostrando como é que coloca, tá? Então, é isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Jovem e Linda, muito obrigada pelos Apliques, tá? Eu amei, amei tudo o que você mandou, inclusive a cartinha que você me escreveu. Muito obrigada, que Deus me abençoe e te dei, retribua tudo em dobro o que você tem feito por mim. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.